Olá, este é mais um vídeo do canal Paulino Santos, ensinando mais uma dica legal aqui. O vídeo anterior, eu consegui instalar uma dica, e esse mesmo dia eu instalei um novo sifão de sanfonado. Por que sanfonado? Porque ele parece uma sanfona. Não dá para sair uma música aqui, nem dá para fazer um stand-up, porque eu estou muito piado. Vou botar a construção civil mesmo. Então, esse sifão de sanfonado tem aquele de metal ou de plástico que já vem em tamanho certo, mas hoje em dia, a gente chega na residência, o campo está aqui, o centro da tuba, da fila do lavatório, do tanque, e a gente não consegue levar lá de lado o lavamento. Então, se o sifão de sanfonado vem para suprir isso. Como está meio torto lá, a gente consegue regular onde a gente precisa. E ele vem com vários tamanhos. A gente pode, aqui, colocar um adaptador para lugares menores, lugares médios e lugares grandes. Aqui, vem todos os anéis de edação, muito importante para ver da arma. Aqui também, regulado. Dessa linha. O que a gente precisa, a gente pode cortar o tamanho 38, 40, 48, 50. A gente vai dar ficha a saída do esgoto que a gente tem. O plano que a gente precisar. Então, vamos lá à instalação, bem simples. No meu caso aqui, é uma válvula tipo americana. Então, eu vou usar a parte mais larga. A gente vê que se a gente deixar sem borracha, ele vaza por aqui. Então, eu vou usar essa parte maior. Se fosse outra, eu poderia estar usando os adaptadores com outros anéis de vedação menores. A saída também, eu tenho uma saída de 50, que é a maior. Então, eu não preciso cortar aqui nem com o adaptador aqui. Então, apenas a borracha aqui. E como eu sempre digo nos meus vídeos que eu tenho no canal. Quando tem uma borracha de vedação, não precisa apertar com chave. Apenas aperto manual. Porque não precisa... Então, encosta na borracha e não dá vedação. Isso eu tenho uns vídeos lá ensinando sobre o engate flexível. Que geralmente dá esse tipo de engate. Dá vazamento na casa das pessoas. Por quê? Porque eles enchem de veda rosca aqui e depois não conseguem lá. Veda rosca só na parte metal. Onde vai o nips. Na parte entre a parte plástica e a outra parte, ele tem um anel de vedação que não necessita. Então, apenas aperto manual. Então, a gente aperta primeiro essa parte aqui. Até chegar no fim. Encostou na borrachinha azul. Vai mais um pouquinho. Forçou. Beleza. Parou. Aí, o sifão safonado, a gente vai direcionar. Aqui ó. No caso, um que está um pouquinho fora de centro. A gente consegue. A gente abre o total. Faz a curva. E encaixa lá no cano. Faça o encaixe. Aqui a gente deixa uma borrinha. Para quê? Para fazer o formato do sifão. Aqui fica com um pouco de água. A gente vê que essa parte deveria ter ficado até um pouco mais alto para fazer um sifão melhor. Mas dá para ficar um pouquinho. Ficando um pouquinho de água aqui, a gente evita que volte mau cheiro e venham bichos também. Barata do esgoto que subam por aqui. Tendo um pouco de água, eles não voltam. A sujeira vai passar normalmente a água e não vem mau cheiro e nem bichos do esgoto. Então, esse é o formato. Sifão sanfonado. Ele faz uma sanfona. Fácil instalação? Muito fácil. Vem cheio de adaptadores e anéis de vedação. Então, quando tem um anel de vedação, não passa veda rosca e nem usa chave. Isso é um estrago. É de plástico, né? É uma dica simples, mas que muita gente não sabe fazer. Por exemplo, eu vou em muitas residências e as pessoas pagam para mim fazer isso porque elas não fazem. Não conseguem fazer, né? Às vezes parece fácil, mas eu ensinando aqui, só pode economizar o dinheiro e você mesmo fazer. É uma peça barata, cinco, seis, sete reais e a gente mesmo instala. Vamos ver se tem o vazamento aqui? Vamos lá. Abre a torneira. Bastante pressão. E a gente vê aqui, ó, nem a válvula deu vazamento, que é do vídeo anterior, e não sifão sanfonado. Nenhuma roupa, nada. Não vaza atrás, não vaza aqui, não vaza na válvula. Por quê? O anel de vedação... Vou fechar aqui para desperdiçar água, né? Então, o anel de vedação veda tudo. A gente tem que confiar. Veda rosca, só metal com metal, plástico com plástico. Quando tem um anel de vedação, aperto manual e apenas até sem forçar para não estragar, aquela borracha é que veda a passagem de água. Ainda mais aqui que não tem tanta pressão a sair. A entrada de água tem mais pressão, porque a água vem da rua. Agora aqui a água ficou dentro da cuba da pia só. Então ela não tem pressão para sair. Então dificilmente vai dar vazamento. Não precisa de tanto aperto. Tá bom? Então entre no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, né? Para receber todas as novidades. Compartilhe com os seus amigos. Até o próximo vídeo e muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.